O prefeito Luiz Eduardo Falcão assinou uma ordem de serviço de mais de 3 milhões de reais para concluir o asfaltamento de ruas de alguns bairros da cidade. O prazo de conclusão é de dois meses. Nós falamos agora com o secretário municipal de obras públicas aqui de Patos de Minas, Paulo Henrique Gacheta. Paulo Henrique, então hoje assinada a ordem de serviço para asfaltamento em algumas ruas aqui da cidade. Quais serão essas localidades que serão contempladas com essas obras? Bom dia, Jovem Pan Patos. Bom dia, Jovem Pan. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. É mais um passo importante que a gestão está dando aí, né? Um anseio da população por melhorias na infraestrutura da cidade. E nós estamos hoje dando ordem de serviço para asfaltamento aí de 6 ruas. E quais são essas localidades aqui do município? Isso. A princípio, né, nós vamos fazer a alça da Avenida Brasil com a Avenida Fátima Porto, que foi aquela obra que foi feita no final do governo passado, mas ficou essa parte para fazer, será executada agora. A rua Amâncio do Deco, lá no Morado da Serra, que é uma demanda antiga, né, porque o ônibus nem passava lá e agora vai poder passar. A rua Eli Moreira, no bairro Padre Eustáquio. E a rua Miguel de Souza. Isso nesse primeiro contrato, que é um contrato de convênio. E aí, dentro do plano comunitário ainda, né, que são 36 ruas, nesse momento nós já estamos entregando a ordem de serviço de duas, que é a Rua dos Eucaliptos, no Morado do Sol, e a Rua dos Bálsamos, também no Morado do Sol. Qual será o valor dessas obras aqui em Patos de Minas e em quantos dias ela será, de fato, executada? Isso. A obra do convênio, ela tem um valor de R$ 462.700. Já a obra do plano comunitário, o valor total é de R$ 3.478. Só que, como são 36 ruas, isso vai ser dividido, porque cada rua tem uma metragem, né, então ela é dividida dentro desse contrato global. Em quantos dias essa obra será, de fato, executada? Isso. A previsão, conforme o contrato, né, a empresa tem 15 dias corridos a partir de hoje, que é a data da assinatura da ordem de serviço, eles têm dois meses para fazer a execução dessas obras. O que motivou, de fato, a assinatura dessa ordem de serviço no dia de hoje? Qual era a principal queixa dos moradores dessa localidade? É, justamente, para a rua não ser asfaltada, né, então uma demanda bastante antiga aí, que estava sendo muito cobrada, e a gente conseguiu executar agora. Inclusive, linhas de ônibus não passavam por ali, né? Exatamente, né, uma queixa da empresa de ônibus é falar assim, se não asfaltar, eu também não vou passar, e isso prejudica a população. Então, mais um passo importante aí para nós. E, para a gente finalizar, existem planos futuros para a conclusão asfáltica de outras localidades aqui do município? Sim, sim. Dentro do plano comunitário, né, como eu disse, além dessas duas, a empresa já está fazendo o levantamento de outras dez, e aí, após essas dez, ainda tem 26 para serem feitos. Este Paulo Henrique Caixeta, secretário municipal de obras, aqui do município de Patos de Minas. Voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos. Voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos. Voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos. Voltamos aos estúdios da Jovem Pampatos.